E aí galera, beleza pessoal? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um rumor que tá rolando aí de que a Disney quer substituir Jeremy Renner, o ator do Gavião Arqueiro. O Jeremy Renner atualmente briga com sua esposa pela guarda de suas duas filhas na justiça. A esposa do ator, do Jeremy Renner, diz que ele a ameaçou de morte e também ele tem problemas com alcoolismo e drogas. O que não é um caso que seja muito bom pra imagem do Jeremy Renner. Isso pode acabar com a carreira dele em Hollywood e principalmente nos filmes da Marvel, já que atualmente ele tem uma série em desenvolvimento pela Disney Plus do Gavião Arqueiro. O Jeremy nega todos esses rumores e diz que a drogada e viciada é sim a sua esposa. Segundo ele, ele é inocente, mas nós não sabemos e toda a verdade vai se desenrolar logo, logo. Lembrando galera que essa não é a primeira polêmica em que o Jeremy Renner se mete. Em 2015 ele se meteu numa polêmica durante uma entrevista de Vingadores Era de Ultron, no qual ele chamou a personagem Viúva Negra de Vadia. Agora segundo o rumor, a Disney estaria de olho em possíveis opções de outros atores para substituir o Jeremy Renner na série do Gavião Arqueiro, que tem data de estreia marcada para 2021. Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo e se for novo aqui, se inscrever no canal galera, até o próximo vídeo.